Salve, salve, rapaziada! Acabou agora há pouco aí, Palmeiras... Na verdade, Cuiabá 1, Palmeiras 3, gol antes dos 5 minutos, torcida do Palmeiras cantando mais que a torcida adversária, a torcida da casa. Isso te lembra alguma coisa? Lembra um negócio legal aí que aconteceu nesse fim de semana. Até porque, rapaz, esse jogo do brasileiro, a gente quer falar do tri, a gente quer falar do cheirinho, a gente quer falar dos caras mudos no estádio, disso que a gente quer falar, bicho. É isso que, até o fim do ano, a gente tem que ficar martelando. É esse momento que a gente tem que viver, é esse sentimento que a gente tem que preservar, tá? E só pra te dar uma dica rápida ainda sobre Libertadores, lá na Fute Fanatics, que você sabe que é parceiraça aqui do canal, já tem a camisa com o pet da Libertadores desse ano, tá? Então, essa camisa aqui, ó, esse pet que tá aqui no centro, é o de 2021, tá? Então, se você já quiser garantir a sua, o link tá na descrição, corre lá na Fute, cara, porque essa tá indo que nem água. A verde já acabou. A verde já acabou, então corre lá, garante a branca, link na descrição. E baixou o futebol também, o melhor aplicativo de futebol pra você ter aí no seu smartphone, receber todas as notícias e no dia dos jogos, escalações, placares, tempo real e tudo mais. Então, escaneio o QR Code também vai no link da descrição, clica, seja feliz, assim você vai ajudar muito a TV Alve Verde e vai ficar por dentro de tudo que acontece com o Parmeira, beleza, rapaziada? Então, vamos falar do jogo aí, do jogo que não vai pra porra nenhuma. Quem tinha mais interesse nessa partida era o Cuiabá, que briga contra um rebaixamento. Um bom time do Cuiabá, tá? Não brilhante, não acima do, 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 não é nada assim encantador, mas é um time que tem potencial, tá? Entenda essa frase, tem potencial pra complicar coisas contra outras equipes, até equipes grandes, né? Que já sofreram pra jogar contra o Cuiabá, o próprio Palmeiras perdeu dentro do Allianz, né? Pra esse time do Cuiabá aí. E a nossa molecada, um time que nunca jogou junto, um time que sequer treinou junto, fez um jogo bastante legal, né? Foi um jogo interessante aí de acompanhar, principalmente pela molecada, né? A molecada, grande, grande parte desses jogadores a gente viu despontar no Campeonato Paulista, é o caso do Vanderlande, Giovanni, o Fabinho que entrou mais pro fim do jogo, o Bicalho, né? Que muitas vezes a gente pedia, o próprio Garcia, né? Que muitos até consideravam um jogador apto aí pra assumir a lateral direita na final da Libertadores, é, então é legal ver esses jogadores, né? Bacana que eles tenham tempo de jogo e, ao que tudo indica, esse vai ser o time até o fim do campeonato que vai, né? Cumprir aí tabela nesses dois últimos compromissos, o Atlético Paranaense fora de casa e o último jogo contra o Ceará, que não vai ser no Allianz Parque, vai ser lá na área, na Barueri, um estádio que eu particularmente gosto bastante, eu tenho grandes memórias de lá, porque eu acompanhei toda a Copa de 2012 lá, né? A Copa do Brasil, que a gente foi campeão, eu fui em todos os jogos ali, então aquele estádio me traz ótimas memórias, é claro que eu preferi ir aí no Allianz, né? O último jogo da temporada, pra torcida aqui de São Paulo, né? Poder se despedir do time aí, pelo menos dentro do Campeonato Brasileiro, né? Despedir desse ano aí, não vai ser no Allianz infelizmente, mas é a possibilidade que a gente tem de dar uma saudada lá nos campeões, né? E vai ser esse time alternativo, o que não deixa de ser interessante, né? Vai ser legal, é melhor que colocar os profissionais, os profissionais não, né? Mas na verdade o elenco principal, que já não tem mais objetivo nenhum e que vão aí começar em breve, depois de uma folga, se preparar pro Mundial. Então, esse time do Palmeiras, eu acho que já entrou muito ligado no jogo, já começou buscando tomar a iniciativa, um belo lançamento do Michel e uma bela arrancada do Gabriel Silva, né? Um jogador que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando analisa, porque quando ele entrou no Campeonato Paulista no time principal, é verdade que ele perdeu muito gol, é verdade que ele não tava pronto e quando a gente sofreu mais pro meio da temporada com o nosso ataque e começou a levantar dúvidas sobre as peças que a gente tinha pra ser o homem de referência, alguns torcedores lembravam do Gabriel Silva. Eu nunca concordei que ele deveria ser usado nessa temporada como a nossa esperança, né? Eu não acho que ele tá pronto pra isso, mas também nunca o coloquei como um jogador descartável, um jogador ruim, porque perdia gols no profissional, porque é diferente, né? Existe uma transição que é muito grande da base, onde ele é artilheiro absoluto, pro profissional, onde ele precisa se adaptar a um novo nível de exigência, a jogadores que são mais tarimbados, que já tem mais rodagem, então é algo completamente diferente, mas esse moleque, ele é muito rápido e ele tem um senso de posicionamento que é muito bom. A gente via, mesmo quando ele tava perdendo uma série de gols ali no começo do ano, que ele tava sempre muito vivo nas jogadas, né? Ele sempre fazia uma leitura muito boa e uma movimentação interessante, então a gente precisa ter muita calma com ele, né? Talvez seja bacana que ele seja emprestado, que ele vá se desenvolver em outras equipes, como foi o caso do Wesley, e retorne mais pronto pra fazer parte, quem sabe, do elenco principal, né? Como uma opção aí no banco, um terceiro homem de ataque aí, que quer que seja, eu acho que pode ser um bom jogador aí pro nosso futuro, né? Então ele deu uma arrancada, é claro que contou com uma indefinição da zaga do Cuiabá, o próprio Walter ali, da rateada na hora de sair do gol, mas nada tira o mérito do moleque, que tava ligado na jogada e conseguiu ali ganhar na velocidade e marcar o gol. Depois do jogo, ele foi brigado, né? Ele começou a ficar mais disputado, depois de um início melhor do Palmeiras, o Palmeiras apostando num jeito de jogar muito parecido com o que joga no profissional, né? Tentando tirar o adversário do seu campo de defesa e apostando na bola longa. E aí, um outro jogador que a gente, eu pelo menos, sempre quis ver mais dele, ele me deixou uma impressão muito boa no Paulista, foi o Giovani, e ele fez um belo de um gol, né? Foi carregando a bola pra dentro, né? Carregou a perna esquerda ali, bateu sem chance pro Walter, abriu 2x0, um belo gol ali do Giovani, e muito legal também o que ele falou, né? Sobre a avó no intervalo, não sei se vocês viram na entrevista dele que ele perdeu a avó, mas ele gostaria de tê-la aqui porque dizia que ia dar alegria pra ela e tudo mais, mas espero aí que ela possa estar em algum lugar torcendo pelo moleque e vendo aí ele marcar o seu primeiro gol no profissional. Esse moleque eu acho que ele é embaçado, eu vejo nele um estilo muito parecido com o do Wesley, um jogador de velocidade que conduz a bola muito próxima do corpo, que tem drible, esse moleque é enjoado, tenho muita fé nessa nova safra que a gente tá revelando, né? Porque em 2020 surge essa molecada que hoje já tá mais consolidada, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Renan e Companhia Limitada, o Veron e a gente já tem uma próxima fornada muito boa, né? O Giovani, o Garcia, o Gabriel Silva e por aí vai, o próprio Vanderlã, o Michel. Então o Palmeiras, ele pode ter um futuro muito bacana ainda, continuando esse trabalho bom de base que vem fazendo. A gente deu um mole ali no jogo, tomamos um gol, lei do ex aí, o Imperiúr, apareceu na área pra pegar rebote e não comemorou o gol, né? Vocês viram aí também no intervalo, disse que não comemorou pelo respeito que ele tem pelo Palmeiras e pela torcida, mas enfim, ele fez o gol e a gente quase tomou um empate com o Clayson, né? Foi logo na sequência ali, o Iaba aproveitou, foi pra cima, complicou ali um pouquinho. O Martins começou a mexer bastante no time, né? Começou a modificar bastante a equipe, entrar até uns garotos que nem no Campeonato Paulista participaram, né? Como o caso de Lucas Freitas, do próprio Kevin. E foi o segundo tempo com o ritmo acelerado, né? Ele já começou lá e cá com o goleiro, os goleiros trabalhando muito bem e aí fazer uma ressalva ao Vinícius Silvestre, que ele é meio desajeitadão, né? Você vê ele se mexendo, ele é meio estabanado ali, principalmente com o pé. Quando a bola vai pro pé, ele tem que fazer uma jogada, você vê que ele parece ter um certo nervosismo ali, mas cara, ele fez uma bela partida, fez umas defesas bacanas ali, teve uma cabeçada do Paulão, que foi simplesmente um absurdo, né? Inclusive Vinícius e Paulão foram protagonistas aí de lances polêmicos, né? De possíveis pênaltis, o Paulão no primeiro tempo, o Vinícius no segundo ali. Acho que não vale a pena ficar comentando o que foi, o que não foi, segue o jogo. O Cuiabá mais pro fim ali da partida atacando mais, precisava pelo menos de um empate, né? Pra aliviar um pouco a sua situação. Isso a gente sentiu um time bem nervoso, né? O Cuiabá bastante a bola, alguns jogadores errando alguns passes fáceis e numa dessa deram a bola no pé do Veron, aí o moleque fez um golaço da porra. Muita categoria, difícil demais bater na bola daquele jeito, ela ainda toca o travessão, foi comemorar, tirou a camisa, foi expulso. Show de bola, mas beleza. Martins foi expulso também porque pistolou legal ali com a arbitragem na substituição. Mas é isso, cara. Esses jogos eu acho que não tem muito que a gente acabar comentando, é mais curtir, é mais observar como essa molecada vai se comportando aí no profissional, porque, cara, campeonato brasileiro pra gente já não vale mais de nada, não vamos ser campeão, já estamos na Libertadores do ano que vem e é por isso que eu falo, entre um jogo e outro, entre um espacinho e outro, lembra do Tri, vai lá dar uma zoada nos caras, vai falar de cheirinho, vai falar do vento que estava no estádio e impediu a torcida dos caras de cantar, vamos curtir, vamos curtir, vamos encher o saco dos caras, porque só a gente sabe o quanto eles ficaram enchendo o nosso saco, o quanto eles falaram groselha e a gente quietinho. Então é nosso momento, não deixa a peteca cair não, beleza? Por mim, vai lá zoar um flamenguista hoje. Valeu, rapaziada, tamo junto, abraço.